E aí, concurseiro? E aí, concurseiro? Como estão vocês? Estamos de volta aqui no canal do Concurseiro Nômade. Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vem repercutindo desde sexta-feira. Antes de entrar no assunto, eu já quero pedir para você que se inscreva aqui no canal, comente esse vídeo, compartilhe com os amigos. Isso ajuda o Concurseiro Nômade a chegar a cada vez mais pessoas que estão trilhando esse caminho até a tão sonhada aprovação. Então, nos ajude, ajude o professor Jardel a conquistar aí os 200 mil. Estamos quase chegando lá nos 200 mil inscritos. Então, nos ajude, se inscreva, compartilhe com o amigo. E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar bastante. Ajuda o YouTube a entender melhor como que nós podemos te ajudar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá à matéria de hoje. Pessoal, sabe, na última sexta-feira, uma notícia falando que o Supremo tinha julgado, ele decidido, que os cargos de técnico dos tribunais federais seriam agora exigência de cargo superior. E eu vim falar para vocês que não é bem assim, né, pessoal? Toda essa história começou com a edição de uma lei no ano passado, que falava que, a partir da criação daquela lei, da aprovação daquela lei, da publicação daquela lei, os cargos de técnico judiciário, ou seja, os cargos de técnico dos tribunais federais, passariam a exigir, no concurso público, a exigência de nível superior para prestar aquela conta. Tá bom? Essa lei foi votada pelo Congresso, aprovada e publicada. Aí veio a associação dos analistas dos tribunais e ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Falando, opa, essa lei, ela é inconstitucional, né? Quem tem que mexer com a escolaridade das carreiras dos tribunais não é o poder legislativo, tem que ser uma iniciativa do poder judiciário. E aí, ingressou com essa ação de constitucionalidade pedindo para que essa lei fosse declarada inconstitucional e, por consequência, a exigência voltaria a ser nível médio para o cargo de técnico ali dos tribunais federais. Bom, e aí a ação se desenrolou, né? O ministro, o relator foi escolhido pelo ministro Edson Fachin e, na sexta-feira, nós chegamos à derradeira decisão. Só que não é uma decisão final. É isso que a gente precisa entender. O ministro Edson Fachin deu uma decisão extinguindo o processo, entendendo que a associação dos analistas, que foi quem propôs a ação, não era a parte legitimada a propor essa ação direta de inconstitucionalidade. E ele não analisou o método da questão. E o que isso quer dizer, professor Marcos? Isso quer dizer que o ministro, ele não definiu, não decidiu se a lei é constitucional ou é inconstitucional. Ele só entendeu que quem entrou com o processo não tinha competência para poder fazer esse ingresso dessa ação direta de inconstitucionalidade. E o que isso quer dizer? Nada está definido. Os cargos de técnicos judiciários, cargos dos tribunais federais, podem voltar a ser nível médio. Hoje, a lei ainda está vigente, então, é em cima superior. Mas, como ele não decidiu o mérito, se uma parte legítima ingressar com essa ação novamente, com essa ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, novamente, esse mérito da questão pode ser analisado e a exigência pode voltar a ser nível médio. Quem são os legitimados da proporção perante o Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade? O Partido Político, por exemplo, a Associação dos Técnicos Judiciais, poderia ter proposto essa ação porque mexe diretamente na carreira de técnico. Então, nós temos outras pessoas aí que são efetivamente competentes para propor essa ação e o Supremo teria que, aí sim, decidir se a lei é constitucional ou inconstitucional. Se declarar que é inconstitucional, inconstitucional, a exigência volta a ser nível médio. Se declarar que é constitucional, permanece o nível superior, tá bom, pessoal? Então, não tem nada definido. Se um partido político, por exemplo, entrar com processo hoje, o Supremo vai ter que analisar essa questão. E aí o pessoal ficou muito preocupado, né? Nós fizemos uma live no sábado, eu e o professor Jardel explicando também um pouco dessa questão porque falaram que não vai ter tempo até o concurso, né? O concurso está previsto aí para acontecer em novembro, as provas em novembro. E aí o pessoal quer falar para vocês o seguinte, o direito é uma caixinha de surpresas, né? Tem algumas coisas que precisam da decisão final da sentença, mas nós temos várias decisões antes da sentença, por exemplo, uma decisão liminar. Então, se esse processo ele chega no Supremo hoje e o ministro relator entende que tem ali argumentos práticos ali suficientes para poder conceder uma liminar e voltar a ser nível médio, ele pode fazer isso e voltar a ser nível médio, tá? E com esse vídeo, o que eu, professor Jardel, nós queremos dizer para vocês? que você não pode parar de estudar. Se você já estava estudando para esse concurso e tem só o nível médio, continue estudando, porque essa decisão pode mudar. Se mudar e você parou de estudar hoje, você vai perder uma grande oportunidade com vagas para todo o país, tá bom? Aí você fala assim, professor, mas e se não mudar e permanecer a exigência do nível superior? Eu vou falar para vocês o que eu sempre falo para os meus alunos do curso, aqui, meus amigos pessoais. A única coisa que ninguém vai tirar de você é o estudo. Então, se você está se preparando para esse concurso do TSE, chega lá na frente, vai ser o nível superior e você só tem o nível médio, você já vai estar preparado para ir para outros tribunais, para concursos de outros tribunais. Por quê? As matérias do Tribunal Eleitoral, do TSE, do TRE, elas são matérias comuns a outros tribunais. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, português, informática, isso cai na maioria dos concursos dos tribunais. Então, você não vai estar de forma alguma perdendo tempo nos estudos. Você já vai poder ir para outro concurso porque você vai ter essas matérias básicas. A única matéria que não tem nos outros tribunais é o direito eleitoral. Então, você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando bagagem. Por isso que nós gravamos esse vídeo hoje para dizer para vocês, continue estudando, não parem. Nós podemos parar de estudar somente quando, os meus alunos lá do curso já sabem, quando o nosso nome sair no diário oficial. com a nomeação. Então, não parem de estudar, foquem aí, a decisão do Supremo não é final. Eu tenho certeza que, se não for para o TSE, você vai estar se preparando aí para outro concurso de tribunal. Tá bom? Nesse vídeo era esse o recado que a gente queria trazer para você aqui no canal do Concurseiro Nômed. Mais uma vez, pedindo aquela força de seguir o canal, compartilharmos, ajudar a chegar aí aos 200 mil inscritos, cada vez mais pessoas chegando, para nós podermos poder cada vez mais ajudar mais pessoas a chegar aí da tão sonhada no ameaça. Tá bom? Hoje era somente isso. Até a próxima. E tchau. E tchau. 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 Obrigado.